O que é que é? Aupa, aupa, aupa! Eu tenho que ir pra outro! A pessoa, eu tenho que ir pra outro! Eu tenho que ir pra outro! Vamos! Se já volta a bola, não deve ter que ir pro YouTube, pelo menos. Sim, não! Daí, eu tenho que ir pra outro! Pra você ir pra outro! Daí, eu tenho que ir para quatro Vamos lá! A gente vai ter tudo que ele está no próximo onde ele está no melhor, da gente vai ficar com uma malha O que é que é? O que é? Aupa. Vamos lá.